Cara, ia ser muito legal se o Gabi e o pessoal da LOD, né, em geral, viessem jogar algum dia offline, tá ligado? Acho que a gente não precisa de zoom nenhum, porque eles têm o próprio servidor deles, né, etc. Nossa intenção não é tirar o servidor de ninguém, muito menos. Abaixo? A intenção é que eles venham experimentar, meu amor. Eu vou jogar, porra, eu vou jogar, caralho, eu vou entrar no NoPixel, eu acho que você me chamou, meu Deus, eu vou jogar, mano. É porque todo mundo que fala, tipo assim, eu sou 100% cidade alta porque eu tenho uma facção, tô uma parada, tô dentro e tal, mas eu jogo, mano. A maioria dos servidores eu... eu jogo, tá ligado? Eu vou jogar com certeza, mano, pode ter, absoluto, eu não sei quando que lança, mas entrarei pra ver porque eu gosto, igual eu entrei no Potatoes, eu não entrei mais depois que liberou o assalto, né, até que dá uma entrada, e vou jogar no NoPixel também, mano. Olha só,ushima,aneously, tenho aqui no quieren, né, ладно. Dchau,ищa... Tchau,ati, tchau. Tchau, tchau.